Olá pessoal tudo bem com vocês? Franquinho de Mauá voltando aí com mais um vídeo para falar do PIX parcelado aí do Santander, né? E você já tentou fazer um PIX parcelado aí no Santander? Pois é pessoal, desde o de sexta-feira que o Santander lançou essa linha de Creta aí, mas as pessoas estão em dúvida aí, eu vou logo alertando vocês aí, tomem cuidado aí com o PIX parcelado, tome muito cuidado e eu vou falar porquê, então fica aí até o finalzinho que eu vou falar porque que você tem que tomar cuidado com o PIX parcelado do Santander, tá bom? Aproveita, larga aquele like e se ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então pessoal, eu tô aqui no Gente, né? Que é o robô artificial aí do aplicativo do Santander e para pegar mais informações aqui sobre o PIX parcelado, tá? aqui olha, no agente aqui, quando você clica em PIX, aí você vem para novas opções aqui, tem as opções divida PIX, aí aqui o robô aí fala, né? Divida o PIX é uma linha de crédito aí para transações realizadas via PIX, disponível aí ao acessar as funcionalidades de pagamentos ou transferência, então esta opção vai estar disponível aí na hora que você for fazer um PIX para qualquer pessoa, tá? E o que é que diz mais aqui pessoal? É... o parcelamento é feito em 24 vezes e o valor mínimo aí para a contratação é de 50 reais muitas perguntas aí que surgiu aí no meu privado foi se qualquer pessoa pode fazer, qualquer cliente do Santander pode fazer, pode, depende, tem que estar disponível aí, essa linha de crédito aí para você, tá? qualquer um cliente do Santander pode fazer, porém nem todos vão, a linha de crédito vai estar disponível, né? na hora que você for transferir o valor, e por que que eu digo aí pessoal? Para vocês tomar cuidado aí com esse PIX parcelado do Santander, é um lançamento aí de Santander, outros bancos com certeza vão fazer isso aí também como Itaú, Bradesco, né? Banco do Brasil, vão entrar nessa onda aí também, e no cuidado aí do que você tem que ter pessoal, é o seguinte, o Santander diz aí que os juros desta, dessas transações aí, nessa linha de crédito, é a partir de 2.99, o que que significa? Significa que se você fosse fazer um PIX de 100 reais, parcelado em 24 vezes, você ia pagar 700 reais, pessoal, você ia ia arranjar uma dívida aí em 24 vezes de 700 reais, tá? Então, quando eu falo cuidado, é para você não entrar aí, não se empolgar, não entrar aí no aplicativo e fazer isso, faça esse PIX, mas de acordo se você tiver uma necessidade, se você não tiver outra maneira de fazer, porque o Santander diz aí que o juro é 2.99, mas isso varia de cliente para cliente, eu estou colocando essa simulação aí, de 100 reais, é, chegar a 700 reais com IOF e tudo, é, se você fizer um PIX de 100, se você fizer um PIX de 1000, esse valor pode chegar aí até 7 mil reais que você vai pagar, então, olha só o que você pode aí se complicar, tá? Então, é, nada mais, nada menos, esse PIX aí, é um empréstimo aí, disfarçado, é um novo jeito aí de o banco te oferecer, por exemplo, muito bem, você poderia pegar o empréstimo e também ficar com ele aí na conta, transferir para qualquer pessoa, não mudaria nada, tá? Mas ele inventou a forma do PIX, aí, justamente, para isso, para ganhar aí, tem uma nova aí, né, é um, um disfarce, né, para uma propaganda aí, meio que, que enganosa, tá? Entendendo? É, mas que é verdadeiro é, essa linha de crédito aí, vai estar disponível aí para você, se tiver disponível, você pode fazer e, olha só, você não pode pagar em uma vez só, tem, tem que ser no mínimo duas vezes, então, é de duas a vinte e quatro vezes, pessoal, então, se você não tem necessidade, você que é cliente do Santander, não tem necessidade de fazer um PIX para alguém ou, utilizando o PIX parcelado, não faça isso, porque você vai arranjar uma dívida desnecessária, daqui a pouco isso vira uma bola de neve e você não consegue sair mais, então, verifique certinho aí, se realmente você precisa, você necessita, tá? Porque, para, para a gente entrar numa dívida aí e se endividar aí, é muito fácil, tá? As coisas estão muito fáceis aí, que, hoje em dia, os créditos aí, os bancos, tá facilitando bastante, tá entendendo? Então, se você não tem aí cabeça, você não tem, não precisa de, tem o dinheiro para enviar para alguém, envia da forma certa, envia com saldo aí na sua conta, mas eu tô falando isso por mim, tá? Mas, cada um sabe a necessidade de cada um, tá? Então, Santander aí, lança esse PIX parcelado até 24 vezes, né? Jatagens comerciais aí, televisão, tudo que é mídia aí, e é assim, pessoal, você vai entrar aqui, vai fazer, vai entrar no, 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 aplicativo normal aqui, vai fazer suas transações aí, vai entrar no PIX, tá? Você vai clicar aqui em PIX, normal aqui, vai mandar aí para qualquer outra pessoa, e essa linha de crédito aí, vai aparecer, não sei se, ó, o... Vai aparecer para qualquer pessoa aí, tá? Deixa eu voltar aqui, que não tá dando aqui, porque já faz tempo que eu tô com o aplicativo aberto, tá? Tá? Se eu voltar aqui... É, não dá mais, pessoal, é, não dá mais para mim fazer aqui, eu vou dar uma pausa aqui... Ai, não dá mais pra mim fazer aqui, tá? Eu vou dar um sacrifices para mim fazer pinceldo! Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou dar um processo hoje em dia, mas sim, eu vou ver aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer um processo aí... Eu vou, você vai ter um processo né? Eu vou ganhar aqui nós. Obrigado.